E aí pessoal, comissão, tranquilos, aqui quem fala é o Augusto Mello. E aqui é o Felipe Dias, e hoje iremos falar sobre um filme que a gente assistiu recentemente, O Grande Dragão Branco, um dos maiores sucessos do Van Damme. Um soldado americano, Frank Dux, vai a Hong Kong para ser aceito no comitê, uma competição de artes marciais altamente secreta e extremamente valente, enquanto tenta ganhar acesso ao mundo subterrâneo dos tentes clandestinos. E ele também tem que fugir dos oficiais militares, que eu considero um desretor. Depois de suportar o treinamento difícil, e começar um romance com a jornalista Janice Kent, é a Dada Frank, a oportunidade de voltar. O filme foi lançado no dia 9 de dezembro de 1988. O diretor é um pouco desconhecido, muito desconhecido? Muito desconhecido. O filme dos Estados Unidos tem o nome de Blutsport, e é considerado o filme que botou o Van Damme no estrelato, já que antes desse filme o Van Damme ainda não tinha nenhum filme que soltou ele para o filme de ação, que até hoje em dia ele não tem nenhum filme bom, bom mesmo, ele só tem filmes de ação aleatórios. Você assina embaixo? Eu assino embaixo. Street Fighter é uma obra-prima, mas tem que se considerar. Bah, desculpa os seguidores da página mais velhos, meu pai que tá escutando isso, mas eu não considero o Van Damme um bom ator. Bem, como eu falei recentemente, estava atrás de filme para olhar, e surgiu a ideia de olhar porque ele tem uma hora e meia. E isso já é dois pontos a mais de uma hora e meia. Bem, a atuação do filme, ela é bem crânastona, bem de baixo forçamento. Bem anos 80. Bem anos 80. Não dá pra se levar muito a sério, é meu ver. Eu levei nessa hora e meia mais como divertimento. E também me remeteu muito ao filme do Mortal Kombat, já que esse filme inspirou o jogo também. A atuação, assim, de todo o elenco é bem complicada. A do Van Damme, eu acho que é a que menos é um pouco ruim. E do Forrest, o cara do exército lá, que é um baita do ator lá, o Forrest Whittaker. Esses dois eu acho que são os melhores, mas também não quer dizer muita coisa. Bah, é porque o Chong Li lá, o asiático de tudo, máquina lá lá. Ah, que tretão, tá? Ele com aquela cara de assassino maluco lá nesse passo. Cara, o que tem de carão nesse filme? As caretas do Van Damme. As caretas do Van Damme. Os espacates. Próximo tópico, era pra ser de direção. É só que eu não... Se eu falar aqui, eu vou falar muito mal do filme todo. Mas eu quero destacar uma cena em si, que mostra o Van Damme pegando o busão de noite, que me remeteu no trabalho, botando o rock triste, e depois metendo o espacato. Três espacatos, flashbacks do nada, cara do Van Damme. Flashback, cara do Van Damme. A direção desse filme, ela faz uma força, mas uma força pra ser legal o filme. Todo mundo, quando tu assiste o filme, na época não tanto, mas hoje em dia se tu assiste, tu percebe que todos os socos não pegam. Quase todos. Aí o que o diretor gênio faz? Bota câmera lenta pra... É a tua cara que o soco não tá pegando. Assim, nos anos 80, também tivemos o rock boboa. E tem algumas cenas, principalmente nos primeiros filmes, que dá pra notar que os socos não tão pegando. Mas nesse aqui, pá. É porque a direção, ela conta muito de cena de luta, cara. Se o cara é bom diretor, ele consegue dar uma salvadinha. Mas aqui, ele só mostrou que ele não é um bom diretor. Pra quem não sabe, esse filme, ele é baseado, entre aspas, muito forte, na história do lutador de artes marciais americano, Frank Dukes. O verdadeiro Frank Dukes. Foi toda essa história do comitê, da luta clandestina, dele fugir do exército, dele ter aprendido no ninjutsu, dele ter um monte de artes marciais dele saber. Todas essas coisas e é o que ele conta. Só que não tem muitas provas de tudo isso. O cara era um MacGyver. É, então. Todo mundo, tem muita gente que diz que ele era um cadastrão, que contava muito... Era muita mentira, se não me engano, que ele contava. E aí, acabou virando um filme porque alguém criou essa luta. E que virou, pô, baita de filme. Ah, o roteiro do filme em si é meio complicado de tu levar a sério. É que nem o Augusto disse. Se tu levar a sério, tu se perde. É, não dá pra levar a sério, mas ele é bem divertido. Aliás, tem uma cena de perseguição que, ao menos, o nosso Van Damme tá se divertindo. As participantes do filme, com certeza, é as cenas, tipo, marcantes. Tem muita cena marcante nesse filme. Tem muita cena que virou meme, em páginas de frases, etc. E esse filme, em teoria, ele é muito importante, já que ele deu origem, assim... Não origem, origem total, mas, tipo, um dos jogos mais famosos de luta se baseou bastante nele. Que até com o Johnny Cage, é, tipo, é o Van Damme. É igual o Van Damme nesse filme. Muito inspirado nele, mano. Inclusive, diversos personagens do filme secundários, que são os lutadores, dá pra ver muito que tem uma vibe de Mortal Kombat. Mas demais. Isso é muito bom. Então, basicamente, as lutas são bem divertidas, tem muitas cenas memoráveis, a trilha sonora, eu considero burro. Muito burro. Então, basicamente, é isso. Pra mim, não é um péssimo filme. Um filme ok, que dá pra divertir e passar o tempo. Não, e é um filmezinho que tu pode assistir a qualquer hora, né? Porque uma horinha e meia só, tá disponível pra vídeo, vamos lembrar disso. É, ele é melhor que Avatar. Pra mim, é um filme nota 6. Pra mim, é o 6,5. Porque eu gosto bastante da música. 6,5, 6,5, então fechou. Fechou. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com a mente. Até mais.